Olá pessoal, Davi está cada dia mais excluído e acaba conversando sozinho. Antes de tudo, já quero pedir para você que está assistindo, deixar o joinha e se inscrever no nosso canal. Davi está cada dia mais excluído de todos na casa. Isso porque todos que conversam com Davi, acaba virando o alvo do grupão. Davi ficou muito triste e acabou indo conversar sozinho. Davi sozinho na área externa da casa ficou muito triste. Ele disse que está muito difícil a convivência dentro do reality. Davi diz que prefere conversar com aquele vaso de coruja do que ficar conversando com outras pessoas dentro do BBB. Davi diz que está muito difícil a convivência com pessoas que ele nem conhece, com pessoas que ele nunca viu na vida. Davi está sendo perseguido de todos os lados. Mesmo ele não demonstrando o quanto ele sente, ele está muito triste e por isso resolveu desabafar com ele mesmo. Isso porque não tinha ninguém do lado dele e ele começou a falar sozinho. Davi está se sentindo muito rejeitado após várias perseguições que estão acontecendo com ele dentro da casa mais vigiada do Brasil. Davi se sente muito triste e rejeitado. Eu também pessoal, no lugar dele, eu ficaria muito triste. Ao contrário de muitas pessoas ali que pensam que Davi tem um coração ruim, que ele é uma pessoa mal. Ele não é, ele é uma pessoa que tem um coração muito bom e está cada dia mais conquistando o Brasil com seu jeito de ser. Isso porque, mesmo ele sofrendo tudo, ele nunca se vê de vítima. Ao contrário de muitos participantes que dizem que Davi faz mal e é tóxico. Na verdade, Davi está sendo excluído e rejeitado por todos. E acredito que o Brasil está vendo tudo o que está acontecendo. E ele tem grandes chances, sim, de ser o novo campeão do BBB 2024. Pois não é qualquer pessoa que aceita tudo o que ele está passando calado. Além dele ser excluído por todos e mal falado pela casa toda, ele nunca retribui o que as pessoas fazem com ele de ruim. Simplesmente, ele trata as pessoas bem e fica ali no cantinho dele excluído. Davi está muito triste com tudo isso. Tenho certeza que o final dele nesse reality será muito bom, depois de tudo o que ele está passando sozinho. É de doer o coração tudo o que estão fazendo com Davi, não é mesmo, pessoal? Deixe aqui nos comentários o que vocês acharam sobre isso e se inscreva no nosso canal.